Música Hakuna Matata Records Mr. F De Angola para o mundo A nossa frequência é água e imagem Informação e audiência Sintoniza já a nossa frequência Para o mundo espalhamos notícia Um canal de Angola Criado com a diáspora Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Sintoniza já Sintoniza já o nosso canal Ango Imagem TV Ango Imagem TV Notícia na hora certa Ango Imagem TV De cabina com neném somos Ango Imagem TV Europa por mundo Ango Imagem TV Sintoniza já o nosso canal Ango Imagem Ango Imagem TV Notícia na hora certa Ango Imagem TV Ango Imagem TV Notícia na hora certa Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Pinó Imagem TV Pino Criado com a diáspora Seja a nossa frequência Seja a nossa frequência Para o mundo espalhamos notícia Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV De cabina com neném somos Ango Imagem TV Europa por mundo Ango Imagem TV Sintoniza já o nosso canal Ango Imagem Ango Imagem TV Entretenimento, cultura, disputa política Trazemos para ti Ango Imagem TV Não importa a ração, cultura É nossa TV É pra mim, é pra ti Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Notícia na hora certa Ango Imagem TV De cabina com neném somos Ango Imagem TV Europa por mundo Ango Imagem TV Sintoniza já o nosso canal Ango Imagem Agradeço meu contas aqui foto Pelo grande canal que você criou Promovendo a nossa cultura Falou de Angola A minha banda A minha terra E do mundo Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Com fundadores Da Silva Anzola Cota Rancor Zola em Lyon Josefina Matondo Aridia de Estulgar Sanda Massag Bernardo Luiz Roli e Newgren Jamila Patricia Isabel Solila Carla Ismaela Garcia Nelson Zola Philippe Falou de Motano Azmina Tashi G.C. Katende Mamadina José D'Acosta Seabandoki Razma Tomina Seblino Simão Manzaela Ango Imagem TV Mouto Quenda Afonso Alfa Wolfsburg Linese Louvre Hot Couturier Best Designer Hakuna Matata Records Mr. F De Angola para o mundo A nossa frequência é Ango Imagem Informação é audiência Sintoniza já a nossa frequência Para o mundo espalhamos notícia Um canal de Angola Criado o canal de áspora Ango Imagem TV 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 Sintoniza já Sintoniza já o nosso canal Ango Imagem TV Ango Imagem TV Notícia na hora certa Ango Imagem TV De cabina com Nene somos Ango Imagem TV Ango Imagem TV Europa por mundo Ango Imagem TV Sintoniza já o nosso canal Ango Imagem Ango Imagem TV 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 Ango Imagem Entretenimento, cultura, disputa política, trazemos para ti Ango Imagem TV Não importa a razão ou cultura É nossa TV É nossa TV É pra mim É pra ti Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV 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 Ango Imagem TV 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 Ango Imagem TV Notícia na hora certa Ango Imagem Ango Imagem Agradeço meu contas aqui foto Pelo grande canal que você criou Promovendo a nossa cultura Falou de Angola A minha banda A minha terra E do mundo Ango Imagem TV Ango Imagem Ango Imagem TV Ango Imagem Ango Imagem TV Confusadores Contas aqui foto La dita é a minha vida De Angola para o mundo Ango Imagem TV Ongo Imagem TV Composentas aqui Institutas aqui Facebook Instagram Ango Imagem TV Ongo Imagem TV Um abraço a toda a família Miguel Vieira Pino Kutunga Ibuê e Mama Lidia Lorenzo Faure La Silvanzola Conta-roco Zola em Lyon, Josefina Matondo, Aridia de Estulgar, Sandra Massac, Bernardo Luiz, Roli e New England, Jamila Patricia, Isabel Solila, Carla, Ismaela, Garcia, Nelson, Zola Filipe, Falone Mutando, Asmina Tachi, Giseca Tende, Mamadina, José da Costa, Siabandoki, Trasma Domina, Seblino, Simão Manzaela, Angoyma Estefi, Mutuquenda Afonso, Alfa, Evolve School, Linis Louvain Hot Couturier, Best Designer. Transcrição e Legendas Pedro Negri